Música Uma tradição secular, os penitentes costumavam encher as ruas de Juazeiro com seus fiéis vestidos de branco, cantando e rezando pelas almas, pelos mortos Agora resta apenas esse cordão, que é o cordão das alimentadeiras das almas do bairro Santo Antônio, atrás da banca Então aqui em Juazeiro está muito ligado à catequese dos franciscanos e capuchinhos, no século XIX E aí a partir dessa catequese, dessa forma de penitência, que é um sofrimento também está toda segunda, quarta e sexta percorrendo sete estações É uma tradição que está muito ligada a esse processo de caminhada, de doação, de reza e vai alimentando as almas das pessoas que morreram, das pessoas que não tiveram tempo de se arrepender dos seus pecados E aqui sempre foi liderado por mulheres Nós aqui éramos cinco grupos Aí acabou, os donos foram morrendo, morrendo E aí só ficou o meu Aí, mas não era meu, era da minha mãe Aí minha mãe no leito de morte pediu pra mim não deixar terminar Aí eu prometi a ela que ia seguir Tem cordões em todo o Brasil, em todas as regiões do Brasil Aqui na Bahia a gente tem alguns, tem pilão arcado, tem aqui em Juazeiro, tem em Sobradinho Tem alguns municípios que mantêm essa tradição Mas é muito difícil, porque assim, é uma tradição que requer muito cuidado, muita atenção, muita responsabilidade A cruz significa o sofrimento de Cristo e ele morreu na cruz pra nos salvar E a matraca é pra anunciar o início de uma reza Da chegada, da saída, pra tirar os pães nossos Existe ainda na região outra antiga e secreta expressão da tradição da penitência Os disciplinadores, que também são conhecidos como cordão dos que se cortam Porque praticam o alto flagelo Eles também saem às ruas com umas alimentadeiras Mas o grupo é formado apenas por homens E eles não permitem entrevistas Os disciplinadores recebem esse nome por causa da disciplina Que é uma lâmina pendurada assim num cordão de couro E com essa disciplina eles se autoflagelam durante esse período da claresma, segunda, quarta e sexta E na semana santa principalmente É difícil manter essa tradição, né? Porque a cidade cresce, meio que cresce engolindo as manifestações culturais Sobretudo essas ligadas a uma tradição mais popular Se eu morrer, acaba Não tem quem fique, não Minha mãe me pediu pra eu ficar, eu fiquei Mas os meus, se eu pedir alguém, ninguém quer Eu espero que essa naviva muito, dona Tenenzinha Tá bom, obrigada Minha santa rapinha, toda de flor Até para o ano, se nós tribunçou Até para o ano, se nós tribunçou